Olá, demorei, mas eu voltei e hoje em altíssimo estilo com o Bibi do meu lado, aqui na Diangeli. E eu escolhi a Diangeli porque eu sou super fã daqui, eu me perco um programa e as meninas sabem disso, né? Ah, com certeza, né, lá. Então, falar do look, né, que ela tá vestindo, que é Diangeli. Essa camisa vermelha é linda. Eu adorei. Ela é num algodão, um tecido super fresquinho, bem gostoso. E a calça, um tom mais marrom, né, mais queimado. Lindo, você viu que bacana que ficou com o vermelho e o tom chocolate, dá uma combinação bem bacana, né, lá. Isso. E o seu também já é toda colorida, de primavera-verão. Olha que linda. Isso já é mais ou menos o que vai tá vindo na próxima tendência, já. Muita estampa, muito colorido. Muito colorido. Mas ainda vamos focar um pouquinho no inverno porque acabou de entrar, né, lá. E tem umas peças lindíssimas. Dá pra perder o ar da graça do nosso maravilhoso inverno, né. E no primeiro look que a gente tá mostrando, que é uma sainha jeans, ela é meio rasgadinha. Um tom jeans bem bacana que vai com tudo. Super diferente, super coringa, eu acho, no guarda-roupa. Bem coringa, né, lá. E a blusinha, você viu que linda lá. Que linda. Dispensa comentários. Toda trabalhada, né, com essa corrente maravilhosa. Você viu, fica bem bacana, né. Fica. A gente colocou também um cinto, você viu que bacana, um tom mais puxando pro tom da blusa. Ficou bem bacana mesmo. Valorizou o look. E o próximo look? Lindo. Deixa eu te perguntar, as taxas, os spikes vão continuar com tudo na próxima coleção? Vão, vão continuar. Bastante aplicação, bastante spike, taxa. E você viu que bacana nesse look que a gente fez? Colocou uma t-shirt com as aplicações. Com aplicação. E a saia também com aplicação. E o cinto também pra dar o... Um destaque, né. Ficou bem bacana. O próximo look eu adorei. Ficou bem rocker, assim, né. Ficou, né. Eu gostei muito. Você viu que legal? Essa blusinha com renda, um detalhe todo em renda. A gente colocou uma regatinha de alça fininha por baixo. E o shorts bem destonado, né. Com os dois cintos de taxa. O vermelho e o preto. Pra dar um destaque pra blusinha. Você viu que legal? Ficou, super legal. Você pode estar usando com um sneaker, uma botinha mais baixa. Eu adorei o look. O sapato fica bem bacana. Até uma sapatilha, de repente. É, porque ele quebra um pouquinho. E pra cumprimentar o look, como a gente ainda tá no inverno. Aquele dia que fizer um pouco mais de frio. Só jogar o casaquinho por cima. Que fechou... Fechou o look, né. Fechado. E no próximo look lá... Que que é esse short? Lindo, né. Ele é um resinado que imita couro. Bem bacana. Ele é com cintura mais altinha. Você viu que legal? Muito lindo. E dependendo do que você põe em cima, ele fica mais leve. É um pouco mais puxado pro rock mesmo. Dá pra você brincar com o look, né. Dá bastante. E você viu? A gente colocou um top cropped com gripe. Que é uma renda mais fina. E ficou bem despojado, apesar de ser... E com o colar de crucifixo também. Você viu que lindo que ficou. Ficou maravilhoso. Complementou o look inteiro, né, lá. Ficou. O que que você achou lá? Ah, você sabe que eu fico louca quando eu venho pra cá, né. Agora é a hora que eu acabo a gravação e vou passando a mão ali, entendeu? Porque eu vou levar tudo. Porque não tem como sair sem levar nada dessa loja. Então, quando você vier, venha com bastante tempo. Traga suas amigas, porque... Eu falo pra todo mundo. Todo mundo que me conhece fala que eu... Sabe que eu falo muito da Diangeli. E eu só visto Diangeli porque eu sou muito foda aqui. E é isso, meninas. Nós ficamos por aqui. Bi, muito obrigada pela sua companhia hoje. Hoje, nós fizemos uma dupla de novinhas. O endereço fica aqui na Rua Santa Cruz, quase esquina Corrigente Fijão, número 455. Não deixem de vir. Um beijo e até a próxima. Tchau.